Aí existe a diferença do mosquito macho e do mosquito fêmea. O macho é menor. É, olha só. E o macho se alimenta de seivas, das plantas. E a fêmea se alimenta pelo sangue. A fêmea se alimenta pelo sangue. Quem sabia disso? Qual dos dois será que passa bem pra gente? A fêmea. A fêmea. A fêmea. A dona mosquito fêmea. Ela que passa bem pra gente. Olha só, aqui o ciclo de vida do mosquito. A dona fêmea foi lá, pegou o sangue pra poder alimentar os ovinhos dela. Aí ela vai onde tem o que? Água. 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 Onde tem água. Água parada é uma limpa. Ela é muito safada. Olha só. Aí ela vai botar os ovinhos. Os ovinhos. E daí sai o adulto. O adulto sai muito parceiro para os pintados. Tchau. Tchau. Tchau.